Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Estamos aqui no primeiro DIP, onde quatro pessoas foram presas ao tentar fazer a famosa saídinha de banco. E quem der mais informações é o capitão Paulo Furtado. Nossos policiais em patrulhamento, saindo do nosso quartel, fizeram já dobrando uma agência bancária muito próxima do nosso quartel. Já dobrando ali, já viram essa mulher com atitude suspeita e um carro parado na frente da agência bancária. Então, imediatamente, nossos policiais fizeram a abordagem. Já ali dentro do veículo, já foi encontrado esse elemento com a arma de fogo e a mulher foi, a gente segurou para evitar que ela fugisse. Visto o celular deles, tudinho foi encontrado essas conversas que davam materialidade ao crime. A formação de quadrilha. A mulher estava esperando uma pessoa aí fazer essa transação bancária, o flanelinho aguardando a vaga específica deles. Tudo isso foi comprovado. Para saber mais informações, acesse a matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.